Ora muito bem vindos malta, sejam muito bem vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online Soccer Manager. E hoje malta estou aqui num problema, é que eu acho que já usei esta t-shirt para aí umas 3 vezes esta semana para os vídeos, mas isto não é assim tão fácil malta, é um problema que vocês se calhar nunca pensaram que um youtuber pode ter, apesar de eu não me gostar de chamar de youtuber, mas pronto. Mas é um problema malta, porque um gajo quer variar na roupa, mas esta roupa ia para lavar e eu aproveitei-a. Portanto se eu a tiver usado muito esta semana, e vocês tenham reparado, ignorem, porque a camisola até é bonitinha. Ora bem malta, e é nova, como é nova eu uso-a mais do que é normal. Bem maltinha, hoje no nosso modo carreira nós vamos jogar para o campeonato malta, e como vocês devem imaginar eu estou com muito medo do resultado de hoje, vai ser um jogo em casa com o Chelsea. Nós somos o Leeds, o pequenino Leeds, e vamos jogar com o Chelsea na nossa própria casa. Contra o treinador Andrei SM 2001, ele tem evoluído o plantel de uma forma, ia dizer formidável, mas não é formidável, é muito boa, uma forma muito boa, o plantel do Chelsea vale muito mais que o meu, eu evoluo o plantel bastante bem, e a equipa do Chelsea está mais valiosa, para aí uns 100 milhões a mais do que a minha, agora assim de repente. Portanto vai ser um jogo duríssimo, e eu precisei descansar o meu melhor jogador, que é o Mbappé, que tem 110 de ataque. E o que é que eu decidi fazer? Tinha 40 milhões em caixa, apareceu o Muselata no Ibrahimovic na liga com 97. É assim, 97 é uma nota mais ou menos fraca para o resto da minha equipa, mas o Ibrahimovic tem 39 anos, e 97 é uma nota aceitável para ser titular da minha equipa, portanto eu comprei-o, e assim consegui ter dois avançados frescos, porque o Mbappé descansou, fiquei com o meu segundo avançado, também tem nota de 97 por acaso, e o Ibrahimovic. E como tenho poucos médios, tenho apenas 5, e estão mais ou menos cansados, eu decidi jogar em 4-4-2. Em casos normais talvez fosse para um 5-3-2, mas eu tenho também a defesa cansada, portanto também não me convém usar muitas defesas. Então optei por ir num 4-4-2-B em casa, que é uma tática que não tem dado resultados fabulosos na nossa própria casa. E quero ver se hoje corre bem. Portanto, malta, vamos lá ver como é que corre o jogo de hoje, mais logo vamos ver como é que corre também o campeonato regional. Espero eu que não corra mal. Bem, mas primeiro vamos nos focar no que interessa, malta. Modo carreira, bora lá. Arbitro, laranja, eu fui em dureza agressivo, precisávamos muito de ganhar hoje, mas com o Chelsea é um jogo tremendamente difícil. Vermelho para ele. Boa, malta, bora. Temos aqui uma hipótese de ouro para ganhar isto. Golo! Ibramovic na sua estreia, malta. Espetáculo. Espetáculo, Ibra. Capitão de equipa. Ai, é vermelho para nós. Bem, isto está um jogo de loucos. Ganhamos, ganhamos, malta. Pô, se conseguimos ganhar o Chelsea. Bem, malta, tivemos sorte porque o adversário teve uma expulsão e nós aproveitámos essa expulsão. Nós, felizmente, tivemos uma expulsão, mas foi numa parte tardia do jogo, em que ficámos a jogar de igual para igual. Aqui as nossas dicas disseram que gostaram da tática e gostaram da vitória. Marcação à zona contra estes adversários, penso que foi a melhor opção. Portanto, marcação à zona dá uma sensação que eles gostaram porque a nossa defesa era inferior ao ataque do adversário. Daí eu ter aquela teoria, eu não sou o único a ter essa teoria, que a marcação homem-homem usa-se mais quando a nossa defesa é bastante mais superior do que o ataque do adversário. Bem, malta, 4-4-2 contra 4-5-1. Tivemos uma ligeira supremacia sobre o adversário, mas isto foi porque o adversário teve um expulso muito cedo. Portanto, jogámos cerca de 40 minutos com um jogador a mais e esse tempo todo justificava uma estatística melhor da minha parte. Portanto, a minha tática não resultou hoje, apesar da vitória. Portanto, eu acredito que se o André não tivesse o jogador expulso, a gente não conseguia ganhar. Muito provavelmente até perdíamos o jogo. Portanto, malta, vamos aqui ao calendário, antes de ir aqui aos resultados. E nós vimos de uma fase terrível onde não conseguimos ganhar a ninguém. Três derrotas aqui, um empate. Depois de lá conseguimos ganhar ao Sheffield do Kuka. Depois, na altura não era o Kuka, era outro treinador. Depois temos aqui duas derrotas seguidas e depois conseguimos ganhar na taça e passar aos quartos de final da taça, que por acaso ainda não sei quem é o adversário, e quando eu esqueci-me de ver. E depois jogar aqui com o Chelsea e ganhar ao Chelsea, malta. É muito bom. Precisávamos disto. Precisávamos de uma estrelinha de sorte que nos faltou tanto nestas jornadas. Portanto, amanhã jogamos com o Everton do Alcada. Eu já vos vou mostrar em que lugar está o Everton. E depois com o Leicester do João Mirante, que é uma equipa que não está muito bem. Embora ele ontem tenha passado aos quartos finais da taça. Malta, há aqui muitos empates assim à primeira vista. Temos o Dani Rama a empatar com o Hugo Lopes. David Silva a empatar com o João Fonseca. Vitinho, do Manchester. Parece que o Vitinho chegou a um treinador recente, malta. Isto era a equipa do Tiago, não era? Penso que o Manchester estava treinado pelo Tiago, um treinador brasileiro. Mas ele provavelmente cedeu a vaga a outro treinador. Porque claramente o objetivo do Tiago no início era atacar o título. E com as derrotas fugiu-lhe um bocado essa possibilidade. E ele desistiu, não sei porquê. Pode ter sido porque precisava da conta, não sei. Mas desistiu e se deu lugar. E temos aqui outro treinador para o substituir, o Vitinho. Que perde aqui um a zero com o 4-3-3 Master. Por acaso não sei agora se foi o Vitinho ou se foi o Tiago. Não sei. Porque não sei em que altura é que houve esta mudança. Game 9v1 consegue ganhar ao campeão nacional Zé Tigreza. Malta, grande vitória do Game 9v1. O Game 9v1 tem-se cada vez mais acimentado no mundo do OSM. Como um treinador de altíssimo nível. Ele tem entrado nos Portugale como um reforço tremendo. Ele tem estado nas batalhas lindamente. Osvaldo, empate a zero com o The Nought Special One. E temos aqui o Mateus a perder 4-1 com o João Mirante. Malta, isto significa uma coisa. Que o João Mirante está de volta ao seu nível. Isto é muito mau para nós. Porquê que é mau para nós, malta? Porque o João Mirante vai jogar contra nós. Não é amanhã. É depois da manhã. Portanto, amanhã vamos jogar com a Alcada do Everton. E depois apanhamos o João Mirante numa fase finalmente forte. O Quinha ganha 2-0 ao Cuca. O Quinha tem estado a um nível muitíssimo alto. E esta vitória também do João Mirante é interessante porque... Não, não era o Mateus. É o 4-3-3-Master. Que também ganhou. Portanto, o 4-3-3-Master mantém o primeiro lugar. Agora estava a fazer confusão. Pensava que era o Mateus que estava em primeiro. Mas fiz confusão com os nomes. Maltinha, o Simões empata a zero com o Alcada. Portanto, aqui um jogo importante também para nós. Vamos jogar amanhã com o Alcada. Faz aqui um excelente jogo em 5-3-1-1. Consegue equilibrar a partida contra um Arsenal em casa. Portanto, mérito para o Alcada neste jogo. Tiago Boy perde um zero com o Tim Gandhi. Que o Tim Gandhi está a voltar à boa forma. Malta, é uma vitória fora de casa. É sempre complicado. 11 remates a 1 foi o domínio total. E por fim, a nossa vitória com o Chelsea. Uma vitória sofrida. O Chelsea estava à nossa frente na classificação. Agora se calhar passámos. Exatamente, passámos o Chelsea. Malta, a classificação está assim. 4-3-3 Master em primeiro. Quim em segundo lugar. Com os mesmos pontos. E o único treinador da liga que ainda não perdeu. João Fonseca, 10 para terceiro lugar. Temos Tim Gandhi em quarto lugar. Malta, já está aqui na zona de acesso à Liga dos Campeões. Temos Simões que 10 para quinto lugar. E o Zé Tigreza para sexto. Portanto, estes dois treinadores desceram agora um bocadinho. E nós estamos em igualdade pontual com o Zé Tigreza campeão nacional. O Zé Tigreza é, tal como nós, objetivo décimo sexto. Ele está com o Burnley, mas ele fez um trabalho de evolução de plantel do outro mundo. Já é o segundo plantel mais valioso. Portanto, o plantel do Quinha, do Liverpool, é o mais valioso. E o do 4-3-3 Master. Este do West Ham, que é o quarto mais valioso. Penso que não me enganei. Não, não é o West Ham. É o Aston Villa. Portanto, o Aston Villa está em primeiro com um plantel inferior ao meu. Décimo quinto, malta. Portanto, eu arrisco dizer que o Aston Villa não tem hipóteses de ser campeão. Não tem hipóteses. Com o plantel atual que tem, vai ter muita dificuldade o 4-3-3 Master de se manter no topo. Isto se fala à experiência, malta. Os treinadores de topo... A principal característica de um treinador de topo é a comunicação e a evolução de plantel. São duas características indispensáveis para jogar em grupo. Depois, a escolha tática. Também parte da sensibilidade do jogador. É algo natural do jogador. Mas a evolução de plantel e a comunicação, obviamente, também é algo natural do jogador. Depois de ser ensinado, não é? Porque ninguém começa a jogar ao SM e sabe as técnicas. Também é por isso que o canal do SM Pro existe, não é? Portanto, malta, vamos seguir em frente. Isto foram os resultados. Esta é a nossa classificação. Temos 4-3-3 Master em primeiro, 5 em segundo, João Fonseca a fechar o pódio. Malta, aqui para baixo temos treinadores que estão na luta, malta. E quando eu digo aqui para baixo, não é assim tão para baixo. Portanto, vamos jogar amanhã com o Alcada e o Alcada tem 17 pontos. Ter 17 pontos ou ter 22, que é o que nós temos, não é assim tão diferente. Basta a gente estar numa espiral negativa que as coisas podem ser totalmente diferentes e mudar de um momento para o outro, malta. A gente teve muito tempo em primeiro lugar. Começámos muito bem a liga e de repente apareceu-nos uma maré de resultados negativos e descemos por aqui abaixo. E agora estamos em sétimo. Ninguém diria que isso seria possível, mas o OSM é mesmo assim. Maltinha, vamos ver como é que corre o nosso campeonato regional. Malta, hoje vamos jogar contra o Ruben e o Ruben está numa fase boa. Não é o Ruben, é o Nuno Rafael. E o Nuno Rafael está numa fase boa. O árbitro é verde, a gente foi num 4-2 em extremo. Mas é assim, eu estava a fazer a equipa e infelizmente não consegui fazer os especialistas certos. Os especialistas é muito importante. Quando os especialistas não são certos, o jogo torna-se muito mais difícil. E quando eu estava a fazer os especialistas, o jogo simulou, malta. Eu ainda não sei o resultado, como é óbvio, vejo sempre com vocês. Mas fiquei irritado por não conseguir fazer isto bem. Vamos ver como é que corre, malta. Eu precisava muito de pontuar hoje. Não pontuando. O acesso à próxima fase, eu diria que se perder este jogo, tenho no máximo 25% de hipóteses de passar. Isto são dados de pôr ao ar, isto não é matemática. Mas na minha opinião, as minhas hipóteses de passar à próxima fase ficam reduzidas a 1 quarto. Vamos ver, malta. Golo! Bora, malta! Eu nem consigo olhar. Eu nem consigo olhar. Bem, malta. OSM a ser OSM. Bem, isto está a cabo da cabeça de uma pessoa. Estão a ver? Falhar aqui no capitão. É, pá, malta. Fónix. É, pá, o empatezinho, pelo menos. Mas ele teve mais canos que nós. Mas a ganhar 2-0 também é normal de equipar adversário procurar o resultado, malta. Isto é pôr uma pessoa... Pôr uma pessoa com nervos, não é? Nervos à flor da pele. Aos 64 minutos a ganhar 2-0, fomos perder 3-2, malta. Isto completa a conquista de estar a perder por 2 ao intervalo e dar a volta. É uma conquista que existe no OSM. O adversário conseguiu-a neste jogo. Está muito complicado, malta. Está muito complicado. Eu gostava muito de vos trazer a próxima fase do campeonato regional. Mas, não sendo possível, paciência. Portanto, temos aqui o empate de nossos colegas de grupo. Já agora vou ver como é que foi a estatística. 7 remates a 4. Foi um jogo equilibradíssimo dos nossos colegas. Temos o Madger a ganhar 2-0 ao Paulo Filipe Cunha. Esta vitória é má para nós, porque o Madger competia mais ou menos connosco. O Ruben ganhou ao Guardiola Tuga. E o Wayne ganhou ao Game Novo Over 1. Portanto, péssimo, malta. Péssimo para nós. Péssimo. Portanto, malta. Faltam 3 jornadas e passam 5 à próxima fase. E está assim a classificação. Está muito complicado. Está muito complicado mesmo. Ainda por cima, os treinadores aqui de baixo ganharam todos. Se nós ganhássemos hoje, tínhamos 22 pontos. As coisas eram completamente diferentes. Não ganhando hoje, perdendo, complica tudo muito. Complica muito, muito, muito. É um resultado revoltante. Revoltante, malta. É a vida. Bem, malta. Vamos mudar de assunto. Não me esquece este balde de água faria. Aqui na batalha. A batalha terminou hoje. Consegui ganhar. Terminou hoje, malta. Mais uma batalhazinha dos Portugal. A gente agora vai definir novas equipas. Temos novos reforços. O Leandro conseguiu ser campeão. Muito bem, o Leandro. O Rui também esteve muito bem. Não perdeu nenhum jogo. E foi assim. E foi assim, malta. Estou mesmo desanimado. Ora bem, malta. Nas batalhas atuais. Esta foi a nossa. Que acabou agora. Ganhámos. E esta vai acabar amanhã, malta. É mais uma goleada. Agora vamos terminar as batalhas todas. E fazer novas equipas. Depois logo se vê. Que revolta, que revolta, que revolta. Paciência, malta. Paciência. Ora bem. Vamos lá aqui ao nosso modo carreira. Focar-nos outra vez no nosso próximo adversário. É o Everton, malta. E este jogo com o Everton. Vai ser muito difícil. Porque é fora de casa. Neste momento está a ver o evento dos jogadores mais velhos evoluírem mais no treino. Tentem aproveitá-lo, malta. Eu vou aqui procurar duas táticas para a gente fazer os amigáveis. Deixem-me só esconder aqui a tática. Eu joguei num 4-4-2 jogo de passe. 4-4-2-B. Mas como eu disse, não foi assim tão... Uma tática tão bem metida. Tivemos a sorte da expulsão do adversário. A tática em si não foi assim grande espingarda. Não foi assim muito bem metida. Vou baralhá-lo aqui um bocadinho. E vamos aqui procurar duas táticasinhas, malta. Para a gente experimentar. Táticas do último... Do último vídeo. Malta, para quem ainda não viu. Já foram atualizadas as dívidas do ESM. Vocês podem ver o vídeo mais recente. Que foi lançado ontem. Eu dupliquei os vídeos. Portanto, as visualizações estão um bocado poucas. Mas é porque o vídeo foi duplicado. Foi um erro meu, malta. Enganei. Se vocês forem ver aqui no nosso canal. Nos vídeos mais recentes. Temos dois vídeos assim. Iguais. Não é? Com a mesma capa. O nome muda um bocadinho. Porque eu mudei. Mas pronto. Contem só com este. Porque eu cortei 30 segundos a este. E eu como cortei. Eu pensava que estava a editar neste. Mas afinal não editei. Fiz uma duplicação sem querer. Portanto, as visualizações dividiram-se. Nestes dois vídeos. Enfim. Não era uma intenção minha. Mas pronto. Eu também não quis apagar este vídeo. Porque. Deixei. Deixei estar. Paciência. Altinha. Vamos ver então o. O vídeo de ontem. Aqui umas táticas. Para a gente experimentar. Aqui o Cássio dá-nos uma super tática. Ele diz que testou muito esta tática. Ela serve para equipas fracas. Ou mais ou menos. Pelo que testei. Ela conseguiu empates. Ou vitórias. Com times superiores. E tem a capacidade de golear times mais fracos. Ou iguais. Ao valor do seu plantel. Eu testei com o Esca. O Esca. É uma equipa da liga espanhola. Que tem o objetivo de 16º. Mas o seu plantel é 10º. Malta. Pela sua explicação. E por dizer que é uma super taça. O Cássio merece que a gente experimente esta tática. Obrigado também aos outros. Que deixam as suas táticas. Entretanto temos aqui o Carlos Horta. O Master Guru. Que foi o primeiro campeão da história de Portugal. Campeão nacional da história dos campeonatos nacionais. Ele diz que precisa de treinadores para reforçar o grupo de Zetismo. A sua academia precisa de um treinador competente. Portanto quem quiser fala aqui com ele. Pode ser que tenha a oportunidade. O Alicene Guerreiro pergunta se vale a pena comprar jogadores de lendas. É sim. Os jogadores de lendas só valem pela sua piada. Não têm nenhum rendimento especial por serem lendas. O David Esteves. Que é o Zé Tigresa. Já respondeu. Campeão nacional. Em título malta. Nós temos muitos jogadores de altíssimo gabarito. Aqui de volta do nosso canal. É muito importante também para a nossa comunidade. termos alguma credibilidade. Ora bem malta. Vamos lá ver o David Esteves. O Zé Tigresa ontem perdeu connosco na taça. Ele teve uma expulsão. E é sempre irritante quando tem uma expulsão. A expulsão podia ter caído para o meu lado. Caiu para o lado dele. E a gente eliminou da taça com essa... Muito também devido à expulsão. Que nos ajudou com certeza. Bem malta. Vamos ver aqui outras táticas. Temos aqui já várias hipóteses malta. Para já vou começar pela super tática do Cássio. Um 6-3-1-A. Eu acho que não tenho jogadores para 6-3-1. Mas já agora vou experimentá-los. Entretanto parece que se vende a um jogador malta. Tenho aqui 62 milhões. Malta entretanto quem quiser doar dinheiro. Enfim não é doar dinheiro. Pode comprar Boss Coins na loja. Que 50% e metade vão para a associação Cruyff. Eu estou-vos a dizer isto. Mas eu não ganho nada com isto malta. Era giro haver códigos de youtubers e coisas assim. Mas não é. Ora bem malta. Vamos fazer aqui um 6-3-1. Não sei se é o A ou se é o B. A tática do Cássio é um A malta. É de 6-3-1-A. Então vamos lá pôr aqui os defesas centrais para já. E depois já vamos ver. Quem é que foi vendido na equipa que eu ainda não cheguei a perceber. Já percebi já. Foi o Debois. Debois é um defesa direito francês que a gente tinha. Eu pus-o à venda porque entretanto comprámos o Pavard. Pus-o Debois à venda. Portanto com esse dinheiro podemos se calhar comprar um jogadorzito interessante. Para a nossa equipa. Já vamos tentar perceber. Quem é que podemos comprar. Vamos pôr aqui o Meslier. Este foi o primeiro bom jogo do Meslier. Eu acho que foi o primeiro. Não sofremos golos malta. É uma coisa rara. Realmente conseguimos pôr aqui os 6 defesas. E eu não sei porquê mas já pus os suplentes. Eu devo estar assim meio distraído. Ah não conseguimos não. Que ainda falta aqui este. Portanto não conseguimos pôr 6 defesas. Vamos pôr aqui um médio defensivo. Temos o Tully Suspenso também. Não é nada bom. Vamos pôr aqui um médio defensivo malta. Vamos pôr aqui o Benassert. E vamos pôr aqui o médio centro. Está cansado mas pronto isto é um amigável. Vamos pôr o Otávio aqui na frente. E aqui por último vamos pôr o Barrios. Porque não temos mais nenhuma hipótese. Aqui vamos pôr o Mbappé para melhorar. Pode ser. E vamos pôr aqui médios suplentes. Não há nenhum. Portanto vou pôr aqui o Ibrahimovic a médio suplente. Está a andar malta. A tática está feita. Deixem-me só perceber quem é que foi vendido. Portanto foi exatamente o de Boá. Reparem que comprei o Ibrahimovic 21 milhões de elevado. Comprei por 31. Foi uma boa compra eu acho. Não está muito caro. E ele tem nota 97. Portanto 39 anos vai ser o capitão. E tem uma nota aceitável malta. Com certeza ele vai ser ultrapassado rapidamente. Mas se vocês virem aqui ele está quase a passar de nível. E como está a ver o evento dos treinos para os jogadores idosos. Até pode dar jeito esta contratação. Malta vamos organizar aqui por preços. Onde vocês isto só dá para fazer no computador. Conseguem ver a lista de transferências toda por preços. Eu vou aqui ver quem é que me interessa. Tenho aqui um avançado de 103. Não me interessa. Um extremo esquerdo. De. Este aqui do Everton está a bom preço. Olha a impressão minha. Vale 30. Está a 60. Está ao dobro. Não está muito caro. Este jogador é que eu queria. Cabe ela. Mas precisava de 6 milhões. Este jogador é que eu queria. Este cabe ela. Vamos ver se conseguimos comprá-lo malta. Vamos fazer aqui uma jogada. Para ver se conseguimos. Bem malta. Deixa-me só ver se aqui há mais alguma coisa que me interessa. Tenho aqui jogadores. Médio e direito. É sempre bom ter o médio e direito. Mas está muito caro. O Rafa português. E não me dá bónus de nacionalidade. Temos aqui o Taglafico. Defesa esquerda. Mas eu tenho defesa esquerda. Eu precisava também de um defesa direito. Vou organizar por posições malta. Vou aqui aos defesas. Portanto defesas. Tenho aqui à venda. Posso comprar estes todos. Tenho aqui só um defesa esquerdo. Não me interessa. Aqui o Nuno Mendes também me interessava. Tem 19 aninhos. Super pontos. Apesar de... Sim, até me interessava o Nuno Mendes. Portanto precisava de 20 milhões. Precisava de 20 milhões, malta. Quem é que eu tenho a valer 20 milhões? Tenho... Tenho o Varane. Posso vender o Varane? Não. Hum... Não. Não. Não dava jeito é vender algum jogador, mas não estou a conseguir. Vou pôr o Ibra. Não. Que chatice, malta. Este tolice ter sido suspenso é uma chatice do caraças. Eu já vou experimentar a tática do amigável, malta. Mas estou aqui a ver se consigo reforçar a equipa. Queria fazer aqui uma jogada, mas eu quero dois jogadores e não tenho dinheiro para nenhum deles. Querem o médio ofensivo francês e o defesa esquerdo. Interessa muito, malta. Aquele defesa esquerdo interessa muito. Mas estar a fazer uma venda instantânea, perco muito dinheiro. Perco muito dinheiro, mas posso fazer isso com este. 17 mais 62, 63 neste caso. 17 mais 63 dá 80 milhões e consigo. Portanto, se calhar vou vender o bonus com venda instantânea. E consigo aqui comprar o Nuno Mendes. É isso que eu vou fazer, malta. É a melhor defesa esquerdo do jogo neste momento. Do jogo não é, mas em termos de qualidade e idade. Neste momento não vou encontrar nada tão bom ao preço que está. Portanto, eu vou perder muito dinheiro em fazer esta venda instantânea. Então não dá. Ah, eu não posso fazer vendas instantâneas com jogadores em forma. É pá, que estupidez. Será que eu assumo remover? Ah, agora já consigo. Esqueça, malta. Vendi o Bonucci, malta. Tem 34 anos, eu já não gostava muito dele. Aproveitei e venda instantânea. E vou comprar o defesa Nuno Mendes, malta. Com 107. Grande, grande contratação. E agora só precisava daquele médio ofensivo. Precisava deste Cabela. Dava-me jeito. Por ser francês, malta. Não é por nada. Se o Toni Kroosso fosse francês, precisava antes do Toni Kroosso. Mas é por ser francês. E como eu não tenho nenhum médio ofensivo de jeito. Eu não gosto deste Otávio. Eu queria o tal Cabela. Malta, Nuno Mendes aqui como contratação de ouro. Vamos já pô-lo aqui no alinhamento. E fazer os nossos amigáveis. Portanto, aqui já não vai ser o Benacer. O Benacer entra para o lugar do Barrios. Talvez. Barrios tem quantos anos? 27. Sim, entra para o lugar do Barrios. E aqui vai ser o defesa central de... Aliás, vou pôr aqui este. Vou pôr aqui este. E aqui vou pôr o Nuno Mendes. E aqui vai voltar a ser o Médio. Porque eu esqueci-me que fiz a venda instantânea do Médio. Portanto, enganei-me, malta. Deu uma ilusão que já tinha... Tinha menos... Deu uma ilusão que tinha os mesmos defesas. Mais um. Mas não. Eu fiz a venda instantânea do Bonucci. Portanto, perdi o Bonucci. Bem, malta. Vamos então às táticas. Eu já as alterei, malta. Vamos aqui... Super Tática do Cássio. Um 6-3-1-A. Contra-ataque. Os avançados atacam. Os médios apõem a defesa e a defesa profunda. Portanto, já está. Aqui vai ser contra-ataque. Aqui vai ser marcação, zona. Linha de fora do jogo, não. Zona, não. Já está. 75. 35-75. 75. 35-75. 75. 75. Portanto, uma tática fora do vulgar. Um 6-3-1-A. Vamos ver como é que ela corre. Posso só me dar aqui... Não vale a pena. Uns amigáveis eu nunca faço especialistas. Vamos experimentar, malta. Pode ser já contra o 4-3-3-Master, malta. O líder do nosso campeonato. Ele está em primeiro. Está a fazer uma época fabulosa. Conseguimos ganhar, malta. Muito bem. Já temos aqui o Nuno Mendes a evoluir. Já com mais 19%. Malta, ele tem 107. Portanto, não evolui tão rápido. Mas é muito bom o Nuno Mendes estar aqui já a evoluir nos nossos treinos. O adversário foi numa tática esquisita de 3-2-5. Vamos experimentar contra outro adversário, malta. Pode ser aqui o Tim Gandhi. Vê como é que corre contra ele. Tim Gandhi que já está a subir na classificação. Penso que ele está em quarto lugar agora. Cá está a malta. Nuno Mendes voltou a melhorar, como é óbvio. Ele é muito jovem. Portanto, melhora bem. Estou a melhorar bastante nos treinos, tendo em conta os pontos que eles têm. 12 remates a 5. Muito bem a nossa equipa no jogo de hoje, malta. Obrigado, Cássio, pela sua tática. Vamos aqui experimentar outra. Pode ser... Aqui o 4-5-1 do Domingos. 4-4-2-B. Foi o que eu joguei hoje. O Tiago Ribeiro diz que hoje é o seu aniversário. Portanto, um abraço aí para o Tiago Ribeiro. Curiosamente, foi o aniversário também do meu pai. Parabéns ao meu pai. Ele não vai ver isto, mas pronto. Parabéns ao meu pai e... Ele faz anos hoje, mas vocês estão a ver isto dia 28. Portanto, eu estou a gravar isto quase à meia-noite, dia 27. Mas ainda é dia 27. Portanto, ele fez anos ontem, neste caso. E aqui o Tiago também faz anos ontem. Olha, o Elton lembrou-nos que ainda não vimos quem é que vamos enfrentar na taça. Vamos ver, malta. Eu esqueço-me disto. Nos quartos final, vamos jogar contra... Hugo Lopes, malta. Colega do grupo. Hugo Lopes, do Wolverhampton. Vamos jogar contra ele nos quartos final da taça. Depois temos João Fonseca contra Simões. João Mirante contra Game 9 over 1. Vai ser um grande jogo. Team Gundy contra Quinha. Vai ser um grande jogo porque eu estou a imaginar o João Mirante no seu estado normal. Ele já mostrou que é um treinador fortíssimo. Se estiver focado. Se não estiver, toda a gente é mau. Obrigado ao Martim. Vamos, 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 vamos. Vou botar aqui o likezinho no Martim. Vamos experimentar a tática do Martim, malta. Martim, 4-3-3-A. Obrigado a todos, malta, também que nos deixaram as suas táticas. Aqui o Tiago, o Mateus, todos os outros, malta. O Mateus já já não experimenta algumas táticas dele. Mas ele sofre um bocado daquela situação de... Ele dá-nos táticas todos os dias. E eu agradeço mesmo muito. É uma ajuda que nos dão tremenda. Comentar nos nossos vídeos faz entender ao YouTube que nós temos conteúdos interessantes. E o Mateus é um treinador que não tem falhado nisso. E nós agradecemos muito, malta. Eu quero, quero escolher mais vezes a tática dele. Mas pronto, eu como quero variar depois evito a tática dele. Porque entretanto já escolhi a tática dele há 4 ou 5 dias. Mas é mais ou menos este o sentimento. Maltinha, vamos então à tática do Martim. 4-3-3, jogo pelas aulas. É o 4-3-A. Portanto, vamos pôr já aqui 4-3-A. E agora já podemos jogar em 4-3-3, malta, com a contratação de Zlatan Ibramovic. Já podemos jogar em 4-3-3. Eu até vou pôr o Ibrá aqui, a ponta de lança. E vou pôr aqui o Otávio, que já está fresquinho. E infelizmente o Tulis agora é suspenso, malta, que eu precisava descansar o Cacarete. E com a suspensão do Tulis torna-se difícil. Vamos pôr aqui a médio centro o Cacarete, para evoluir. E temos o Benacer. Aqui o nosso novo defesa esquerdo, Nuno Mendes. Temos Pá Varda, defesa direitos, defesa central, Condé e Varane. E o Meslier. Vamos pôr aqui os suplentes rapidamente. Ok, maltinho, então vamos lá. Vamos aqui às táticas. E o 4-3-3-A do Martim é jogo pelas aulas. Ah, ele não disse tática nenhuma. Portanto, ele só disse os pontinhos. Ele só dá os pontinhos, malta. Então eu vou escolher outra. Um abraço aí para o Martim. Quando nos dão as táticas, tentem dizer sempre isto e isto. Ok? No caso do Martim, faltou esses pormenorzinhos. Um abraço aí para o Martim. Vamos experimentar outra, malta. Vamos... Olha, porque falámos do Mateus, malta. Vamos escolher a tática do Mateus. O 4-4-2... Não. Desculpem. Não vou escolher. Vou ver se encontro um 4-3-3. Se eu não encontrar a escolha do Mateus... Eu acho que não há. Não há, malta. Vamos aqui para baixo. Temos também muitos 4-4-2. Eu ontem falei no 4-4-2. A malta deixou aqui muitos 4-4-2. Vamos experimentar o Tiago Costa. Acho que ainda não experimentámos nenhuma tática dele assim recentemente. Tiago Costa, malta. Um abraço aí para o Tiago também. Vamos experimentar aqui o 4-4-2-B do Tiago. Eu vou tirar o Ibrahimovic porque já é muito velhinho. Já não evolui muito nos amigáveis. E vamos pôr o Barrios aqui atrás. Ok? Vai ser assim. A linha defensiva está certa. Portanto, o resto está tudo certo. Vamos a jogo. Vamos a jogo, malta. Tática do Tiago Costa. Jogo pelas alas. Ficar no ataque. Manter a posição. Portanto, jogo pelas alas. Ficar no ataque. Manter. Já está. Sim, ficar atrás da defesa. Zona sem fora de jogo. Portanto, zona não. Já está. 80, 70, 75. 80, 70, 75. Ok, maltinha. Vamos então experimentar a táticazinha do Tiago Costa. Ui, fui aos treinos. E vamos experimentar contra... Pode ser o Hugo Lopes, malta. Que vamos defrontar ali nos quartos final da taça. 4-1. Conseguimos ganhar, malta. Muito bem. Nuno menos, como sempre, malta. É uma boa contratação. A gente contratou bem. Vamos experimentar também aqui contra o... Pode ser o Andre. Andre SM 2001. Que jogou hoje contra nós, malta. Conseguimos ganhar a ele. Foi um jogo difícil. Conseguimos ganhar muito bem, malta. Pena no campeonato regional não conseguimos. Ganhámos 2-1, malta. 17 remates a 4. Ora bem, vamos para os jogadorzinhos a treinar. Ah, falta um. Falta um. Oh, já fiz os dois. Por acaso, agora distraí-me. Fiz um migável. Bem, vou fazer mais um. Via das dúvidas. Já que o João Miranda está a voltar à forma, vamos jogar contra ele. Acho que escolhi ele ontem, mas pronto. Ganhámos um 0, malta. Se tudo a melhorar, muito bem. Nuno menos, claro. Desta vez o Conan também melhorou. 16 remates a 6. Contra outro 4-4-2, malta. Portanto, a tática parece interessante. Tática do Tiago Costa. Malta, grande abraço a todos. Vamos terminar aqui o nosso vídeo. Vamos só pôr os jogadores a treinar. E pôr primeiro aqui os patrocínios. Que eu muitas vezes esqueço-me disto. Porque não é através deste método que eu ganho dinheiro. É através da compra e venda de jogadores. É muito importante vocês terem sempre 4 jogadores à venda no vosso plantel. Para poderem sempre mexer no mercado. Hoje fiz uma coisa que não se deve fazer. Que é comprar um jogador através de uma venda instantânea de outro. Mas pronto. É uma coisa que não se deve fazer. Mas se o jogador em causa for muito importante. Como é o caso do Nuno Mendes. Talvez valha o risco. Malta, eu vou pôr o Ibram Alvites por ser velho. E estar o evento dos jogadores mais velhos. Estar a evoluir bem. E aqui vou pôr o Barrios. Precisamente pelo mesmo motivo. Ou o Tolisso. Se calhar aproveite e melhore o Tolisso. Não, vou pôr o Barrios. Ele ainda tem jogado. Pronto. É muito mais fraco que os outros. O Nuno Mendes já melhorava. Mas vamos ver se temos aqui algum jogador velho. Não, também não. Portanto, vai o Nuno Mendes? Ou vai o Pavard? Se calhar vai o Pavard. Vamos ao Pavard, malta. Está mais fraquinho. Vamos pôr aqui o Meslier. Não é velho, mas precisa. Porque é o nosso titular. Temos aqui o estádio, malta. Nós estamos a fazer uma evolução de estádio. A melhorar já os treinos para nível 3. Que é para atacarmos a segunda volta. Que só depois é que vamos melhorar o campo de treinos. E isso dificulta um bocadinho os jogos em casa. Maltinha, obrigado a todos por estarem aqui connosco. O likezinho no vídeo, se puderem. Eu agradeço imenso. É uma ajuda que nos dão. E amanhã há mais, malta. Espero que o campeonato regional nos corra melhor. Vamos jogar em casa. Não vi o adversário. Nem quer pensar nisso agora. Mas eu espero que amanhã corra melhor. Portanto, malta. Um bom dia do OSM também para vocês. Um bom dia de trabalho na vida pessoal. Por escola. O que tiverem. Ou boas férias para quem tiver essa sorte. Como eu, malta. Ainda estou de férias mais uma semaninha. Segunda-feira entro de novo no serviço. Grande abraço a todos, malta. Essa bolinha se subscreveu o canal, malta. À direita. Dois videozinhos para vocês verem. Eu estou a pensar seriamente no futuro próximo. Fazer neste ecrã final. Neste ecrã final que estão a ver. Fazer a lista de pessoas aderentes aqui ao canal. Que nos apoiam financeiramente. Que nós agradecemos imenso. Por a lista dos nomes. Como forma extra de agradecimento a essas pessoas. Por fazer aqui um designzinho diferente. E por onde inclui esses tais nomes. Acho que seria bastante interessante, malta. E eu vou fazer o novo pacote dos 99 centímetros. Só para quem quer dar um agradecimentozinho. E esses nomes também estariam lá. Malta, um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.